Fala galera, tudo bem? Maxine Games, exemplo de vocês. Mais uma que se indica com o Doutor Fone Restore Social App. E o Doutor Fone Restore Social App é um aplicativo que vocês sempre pedem pra mim indicar que ele instaura as suas conversas do WhatsApp, ou hoje qualquer outro aplicativo que ele tenha suporte, daqui a pouco eu vou mostrar isso pra vocês, todos os aplicativos que ele tem suporte. E sempre vocês falam, Maxine, eu tô trocando de celular, ou eu vou ir do iPhone pro Android, ou do Android pro iPhone, eu tenho conversas extremamente importantes no meu WhatsApp que eu tinha que salvar, e como que eu faço essa transferência, e o Doutor Fone Restore Social App consegue fazer pra você de uma forma extremamente rápida. Começando a gravar a tela pra vocês, então o que eu quero mostrar? O site, que tá a página inicial do site deles, dá pra vocês verem que ele faz backup do iOS ou do Android no WhatsApp, transfere chats do WhatsApp entre iOS e Android, e ele tem suporte pra iPhone, iPad, iPod e Android também. E os outros aplicativos que ele cobre são Line, Viber, Geek ou WeChat, qualquer um desses, se você tiver um histórico de chat, ele consegue transferir e fazer backup pra você. Tá aqui a transferência entre Android e iPhone, ou iPhone pra Android, vice-versa, ele consegue transferir e restaurar as suas conversas, e, entre os seus aplicativos que eu falei agora pra vocês também, é extremamente fácil, basta você seguir os três passos. Aqui, o primeiro é conectar o seu dispositivo, o segundo passo é clicar em transferir, terceiro passo é começar a transferência, ele começa a passar pro seu dispositivo novo e você tá pronto pra usar. Aqui embaixo eles destacam que são soluções oficiais, eles usam o iCloud pra fazer a transferência, ou um backup direto no seu aplicativo, ou, se for do Android, ele usa o Google Drive pra fazer o backup, então ele não vai fazer nada forçando o seu smartphone a transferir dados ou abrir os arquivos do seu smartphone, ele vai usar a sua própria nuvem pra salvar os seus dados e fazer a transferência, então você não tem trabalho nenhum. Pegando o iPad aqui, eu vou usar ele como exemplo então, e aqui tá a área inicial do programa, assim que você baixa ele, quando você abre, você sai nessa tela aqui, aqui do lado esquerdo tem os aplicativos, WhatsApp, Line, Geek ou Viber e, por último, WeChat, qualquer um deles basta você selecionar e selecionar a opção Makeup ou Restore. O WhatsApp tem mais opções, que é transferência ou backup, restaurar o WhatsApp, as mensagens no seu dispositivo iOS, se você apagou sem querer ele consegue voltar as suas conversas também, e restaurar o dispositivo Android também. Você escolhe qualquer um deles, clicando em transferência do WhatsApp, e basta eu conectar o meu dispositivo, então, conectando o Lightning no USB, tá vendo? Já conectou, ele reconheceu o meu iPad, iPad de Rodrigo, e assim que eu conecto o outro dispositivo na USB, eu clico em transferir, e ele já vai começar a fazer toda a transferência e mostrar os meus dados também, eu posso escolher o que eu quero transferir, como vocês estão vendo agora nesse vídeo de exemplo. E se eu clicar em backup, eu não preciso ligar dois dispositivos, basta eu clicar ali em backup que ele já começa a procurar as conversas do WhatsApp no meu iPad, e assim que ele terminar, eu já salvo as minhas conversas e crio um backup, então, eu não vou perder mais as minhas conversas e posso restaurar quando eu quiser. Mas enfim, galera, esse foi mais um marketing e dica, então, com o Dr. Fone Restore Social App, é um aplicativo muito show pra você restaurar todas as suas conversas, e é extremamente fácil de usar, como eu disse, basta você baixar e conectar o seu dispositivo, escolher a opção, que o resto ele vai sozinho e faz transferência, o backup e a restauração pra você, o que você precisar, ele tá aí pra te ajudar. Linha na descrição, então, com mais informações, não deixe de visitar a página da Dr. Fone aí embaixo, e de baixar o Dr. Fone Restore Social App aí no seu PC também, ele tá disponível pra Windows e pra Mac. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei, se inscreva agora no canal pra acompanhar os próximos vídeos, clique no sino também pra receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Mário, você tá falando, é uma notificação. Comente aí o que você achou e siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece e por aqui. É isso aí, galera, até a próxima! Mário, você tá falando, é uma notificação.